Amigos do Rio Grande do Norte, a violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais em Caicó, lamentável. Uma senhora, Francisca da Chagas da Silva, está aqui sentindo muitas dores no estômago. Ela foi esmurrada, foi agredida e quase morta pelo seu companheiro. Dona Francisca, como aconteceu tudo? Ele passou o dia todo indo fora de casa, eu fiz aimoço para ele, esperando ele me enunciar, ele não veio. Chegou agora dele, negócio de seis horas da noite, pode beber, aí foi tomar banho, aí se deitou no colchão, lá no chão, na sala, e ficou assistindo televisão e deixou o celular dele lá em cima da mesa, na cozinha. Aí o celular foi, tocou, aí eu peguei, fui atendim, aí era uma mulher, a mulher beba também, a mulher dizia assim, meu nego, você está onde? Aí eu peguei e botei um pano na minha boca para inventar a voz grossa, para inventar que era ele, que eu queria pegar, porque ele já tinha suspeito disso, não sabe? Aí eu fui, peguei e tomei o celular, tirei o chip, aí eu falei assim, eu o que, eu o que? Eu disse, você não disse assim para mim que não tinha mulher assim, você me iludina assim, você jurou até de matar meus filhos de faca assim. Aí foi, ele disse, raparica, cala a boca aí, eu lhe mato agora. Aí ele dando amor na minha testa, aqui na minha testa, que eu cheguei e fiquei tonta, o mundo rodando. Aí eu disse, não faça isso não, assiste comigo não. Ele disse, cala a boca, rapariga, eu vou lhe matar agora, senhora rapariga, cala a boca. Aí sentou o tumor na minha cabeça de novo, com a minha cabeça na parede. Aí eu corri lá para a sala para pegar a chave, para abrir a porta. A porta não estava só com o trinco e o portão estava trancado na chave. Aí ele disse, passe para a neta, rapariga, passe que eu vou lhe matar agora, rapariga, lá debaixo da área, junto uns crotos. Aí sentou, fechou a mão, sentou a mão no meu estômago, eu fiquei tonta até de cair, me fiz de dura, porque se eu caísse naquela hora, ele me matava ali. E eu arrumava de jeito, olhando, e eu dizia assim, socorro, me socorro, pelo amor de Deus, me socorro. Aí o povo ficava todo olhando de boca aberta. Aí eu disse assim, assim, abre esse portão, assim, pelo amor de Deus, abra. Abra, assim, o portão, pelo amor de Deus. Porque ela falou, você rapariga, eu vou lhe matar agora, você rapariga. Senta a mão na minha testa, chega até aqui, minha testa toda doida. Que providência a senhora quer agora da justiça? Eu não quero, eu não quero ver ele nem pintado em ouro, como diz a história, eu não quero ver nem ele, de jeito nenhum. E a informação é que lá em São Paulo, ele também já, houve problemas com mulheres também. Eu vi falar isso, aí foi, aí foi, ele não queria que meus filhos nem um pizesse na minha casa, ele não queria que meus filhos saíssem, não viessem da minha casa. Eu recebo um dinheiro de uma pensão de um filho meu, do que morreu de uma doença. Ele me obrigava a ir na loja, comprar um celular, eu quero que a polícia vá, quando pega ele, toma o celular, que eu quero meu celular, que foi eu comprar, eu vou comer o dinheiro na loja, eu quero meu celular. Sra. Francisca, então a senhora quer agora a distância, vai fazer... Ele disse que se eu desse pato à polícia, ele fosse preso, um dia que ele se soltasse, quando ele me visse, me matava. E ameaçava a senhora? Me ameaçou, me ameaçou, ele me ameaçou. Muito bem, está aí. Não quero ver nem ele, nem pintar de ouro, eu não quero, não quero. Sra. Francisca, muito obrigado a senhora, boa sorte, está bom? Está, Cardoso, obrigado a você. Pode sentar aqui, olha só, situação lamentável, mais uma mulher vítima da violência aqui na cidade de Caicó. A violência tem aumentado cada vez mais, não só em Caicó, mas em todo o Brasil. São mulheres mortas, agredidas, estupradas, violentadas, e a gente lamenta essa violência contra a mulher também aqui em nossa cidade. Com imagens de José Alberto, de Caicó, na marca da exclusividade repórter Cardoso Silva.